Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Eu costurando, mostrar um pouquinho da rotina, né? Quando eu parto pra ir lá atender as meninas. Eu acabei de ir lá, porém eu esqueci de gravar pra vocês. Acabei de ir lá, acordar elas, trocar a fralda. Agora são quase 9 horas da manhã, são umas 8h40 mais ou menos. E eu já estou aqui na máquina desde 5h30 da manhã, gente. E ali, ó, já tem roupa, tá vendo? As blusas, já comecei a fazer. E aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Olha quem chegou aqui agora. Olha a moça linda que chegou. É, fala seu oi, gente. Fala oi, gente. Você tá montando o Vavalo na roupa, filha? Vavalo! Vavalo! Elas gostam de brincar de Vavalo, gente. Faz eu de um gato de sapato quando elas montam de mim, tá? Chega até a doer minha barriga, de tanto que elas pulam. Né, filho? Cadê a mana? A mana tá lá dentro? É? E é isso, gente. Eu vou mostrando pra vocês, tá? Chegou uma outra moça linda aqui, gente. Tá bava. É assim, gente. Quer ficar em cima de mim, tá? É, dependendo. Não quer deixar eu trabalhar. É, tá com o cabelo tão bagunçado, gente. Mamãe não arrumou meu cabelo. Por quê? Porque a mamãe marra o cabelo e o neném solta. Né? É assim, gente. Quer ficar em cima de mim o tempo inteiro. Mas só que se eu sair daqui, o negócio ia ficar sentado aqui. Igual ontem. Eu saí da máquina e fui lá pro colchãozinho e deitei lá. Aí, simplesmente, ela quer ficar correndo dentro de casa, brincando uma com a outra. O negócio é elas querem que eu fico perto delas lá na sala. Tipo assim, entendeu? Não quer que eu fico sentada aqui costurando. Né, moneta? Ah lá, mana. Vai brincar com a mana, vai. Cadê a maninha? Olha o Vavalo. Vavalo. Cadê o Vavalo? Hein? Olha ali, que delícia. É, vamos lá que a mamãe tem que trabalhar. Vavalo. Linda da mãe. É, o caminhão passou. Fala lá pro pessoal. Fala, gente. É muito linda, né? É, sem vergonha ela, gente. Não quer deixar eu trabalhar, não, gente. É, mas o que que você tá falando? Tem um botãozinho? Oh, oh. Não tem... É, papai do céu. Não tem um botãozinho da tecla sabe pra traduzir, não? Não tem um botãozinho da tecla sabe pra traduzir, não? Não tem um botãozinho da tecla sabe pra traduzir, não? Tem que ter um Google tradutor aí. Mamãe não sabe, não. Não tem um botãozinho da tecla sabe. Fala com o pessoal que você tava mexendo no botão da máquina da mamãe. Fala com o pessoal. Fala, eu tava mexendo. Eu tava mexendo no botão da máquina da mamãe. Hoje mamãe tava com a máquina toda doida. Toda destrabelhada. Os pontos da máquina tava malucão. E a culpa é minha, que tava futricando no botão da máquina dela. Não pode. Desregula os lego tudo. Né? Não pode ficar. Não fica tudo malucão. Né? Olha lá. Tá lá futricando. Não pode. Dá tchau, pessoal. Dá tchau. Beijo. Como é que dá beijo? Tá gostando de se ver, gente. Beijo, ó. Joga beijo, ó. Beijo. Dá beijo. Beijo. Deixa a mamãe balalar agora, filha. Mamãe tem que entregar essa roupa. Senão depois mamãe tem que ficar até de madrugada costurando. Você não deixa mamãe costurar. Ticu, 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 ticu. Ticu, 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 ticu. Ticu. Gente Você já saiu de cima da sua irmã? Anda Lavínia Reage Anda Lavínia Reage Sai daí Sai de cima da sua irmã Débora Anda Eu dou conta dessas duas Anda Lavínia Levanta Isso Reage A Lavínia não sabe fazer igual a Débora faz A Lavínia vai mais pro carinho A Débora já tinha se jogado lá em cima dela De qualquer maneira Oi gente Hoje já é outro dia E eu tô aqui na máquina trabalhando Agora são cinco e meia da manhã O dia nem amanheceu ainda direito assim Amanhecendo né gente Eu tô aqui costurando pra poder adiantar gente Eu prefiro acordar cedo assim porque é a hora que as gêmeas não dormem né Elas dormem e eu consigo adiantar um pouquinho a roupa né Mas ontem eu estava mostrando pra vocês né Mas ontem eu tava mostrando pra vocês né eu nem falei nada mas eu filmei e coloquei meu vídeo mais velho pra poder fazer o almoço mais novo pra descascar alho né pra dar uma agitinha assim É É Socar um alho pra descontar o feijão e é isso gente Me ajudar porque o negócio tá bravo né É É É tenso se não eu não dou conta E é isso que é complicado né Eu preciso trabalhar mas é isso Quando as gêmeas acordarem eu mostro elas pra vocês E gente Mostra pra vocês aí Ainda no meio é seu dia não De passarinho ó Aqui tem bastante passarinho assim de manhã É Depois levantei da máquina já era Nove horas da noite Coloquei essa roupa no varal Ontem a noite choveu Aí a gente abaixou essas lonas Mas é isso gente Gente Vim aqui dentro ó As meninas estão lá Vim aqui dentro trocar elas As fraldas estão aqui pra me jogar fora Aí gente tá ficando assim ó Essa cadeirinha eu tô pegando ela à noite pra deixar aqui É Pra colocar O abajur Ventilador tá ali todo sujo Imundo É Enquanto gente É Nós não colocamos aqui É Os nichos Eu comprei Esses quatro nichos aqui ó É Ontem É Pra gente colocar aqui na parede Aí eu acho que cabe o Abajurzinho delas Cabe um porta retrato né Vai colocar aqui de enfeite Enfim É Nossa gente Hoje eu tô lerda tá Tô falando é toda hora Outro dia eu vi que meu vídeo eu falo muito né 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 Quando não é gente 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 É né 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 Misericórdia Enfim É De novo Olha só que bagunça Que está o guarda roupa das meninas Aquela roupa que veio da Diane Eu não consegui organizar ainda Tá Porque Que logo em seguida eu comecei a trabalhar né E aí eu desocupei a cômoda também Então tirei o restante das coisas que estavam aqui Tá essa baderna Mas Eu acredito que esse final de semana eu vou conseguir arrumar Mas eu tô mostrando pra vocês que é a realidade tá gente Porque as vezes a pessoa acha Ah nosso Deus Né É Ela dá conta de tudo Eu não dou conta de tudo Tá Porque não tem como Olha aqui ó Tá muito Ali eu tô separando roupa pra doação né Ali é fralda Ali é o trocador Porque tava tudo em cima da cômoda Então eu tive que gente Jogar assim Porque eu não tenho tempo pra arrumar É Ali são roupas de cama Toalha de banho delas Ali as coisinhas que tava em cima da cômoda também Eu coloquei ali O abajú tem que ficar ali Porque senão elas mexem Ali em cima é tapetes Não sei gente o que que eu vou fazer Porque eu preciso de um lugar pra guardar os tapetes Porém não tem né E aí eu vou ter que deixar aí mesmo Esse guarda roupa é bem grande Tá Graças a Deus E aí aqui ó Ali em cima também é coisas Que estão Ui Aqui em cima também é coisas que estão guardadas tá É Isso aqui é coisa de plantação Meu marido comprou bandejinhas pra plantar É Aqui São roupas também Que tava algumas que tava na cômoda Então tá tudo bagunçado assim gente Que eu só peguei Isso aqui são caixas de computador Pro meu filho né Tinha e Deve jogar fora também Então é isso Aqui são alguns sapatinhos Os que vieram da Diane agora Ainda não estão guardados aqui Tá na sacola ainda E Eu preciso organizar isso Final de semana Porque isso tá me dando nervoso já Porque não tem aonde Né filha Não tem como achar as coisas direito né E eu não gosto disso Mas é isso Agora eu vou jogar essa fralda fora Porque a minha máquina tá lá me esperando gente Né filha Vamos pra lá Vamos Ah e o ventilador eu tenho que tirar daqui também Deixo lá no cantinho lá ó Põe a barraquinha pra cá Pra elas brincarem E põe o ventilador lá no meio da cama Senão elas futricam Mexem tudo Fala gente Nós vamos papar Nós estamos começando papar agora Gente Tem quiabo Frango desfiado aqui Desfiei uns pedacinhos de frango Feijão E batatinha cozida Que eu fiz com açafrão e Coloral E elas estão papando Né E aí gente Quando tem quiabo Quando tem tomate É assim que elas fazem Mas estão aprendendo Comer com a colherzinha delas E eu tô com a minha aqui ó Elas estão desesperadinhas Porque elas mamaram Era 5 e 20 da manhã mais ou menos Na hora que eu arrumei a mamadeira pra elas E aí Já são 10 e Deixa eu ver aqui 15 pras 11 E minha filha Tava as duas Ali dentro Gritando qualquer tanto Querendo comer Desesperadinha Não pode ver um prato Querendo pegar tudo em cima da pia A Débora fica na ponta do pé Puxando as coisas que tiver na beira da pia Tá gente Tem um perigo Vamos covar a dente Vamos Quietinha Ei Mocinha linda Covando dente Eca Pega aquele Aquela fralda lá pra mim Em cima do muro Covando dente Minha moça Gente Ah Vem cá mamãe limpar a boquinha Vem cá E você Vai covar dente? Ali eu vou Isso Quando não quer chupar toda a pasta de dente A boquinha A A A boquinha A boca A Essa aqui gosta de comer a pasta Todas as duas né Ih Vem cá Gente Olha aí As duas estão aqui assim da máquina Pensa Eu não quero Não tá querendo deixar eu trabalhar Né? Olha só gente Larga sua irmã Olha o que a Débora fez no braço da Lavínia hoje Olha Deu-lhe uma mordidona Vamos descer daí Deu-lhe uma mordidona né E mamãe deu um tapa na bunda dela Pra parar de morder a mana dela Porque ela não é cachorro pra ficar mordendo ninguém Vovô É vovô Né? Acabou Água? A água acabou Você já bebeu água agora Né? Vão descer daí? Vão descer? Vão descer? Vão descer? Vão descer? Vão descer? Vão descer? Gente Eu finalizei As blusas Com muito custo gente Demorei Porque Né? Eu acabei fazendo um processo na roupa Que eu não deveria ter feito Que foi De pedir meu filho pra Desvirar a roupa Deixar do lado direito E aí eu ainda Ia finalizar no arremate E isso atrasou muito A minha roupa Porque pra arrematar Do lado do avesso É mais rápido Você pega Você já arremata Enfim Eu tive que desvirar a manguinha Pra poder estar arrematando Pra fazer esse processo aqui gente Porque ele Começa a estudar Pra fazer esse aqui ó E aí como estava do lado direito Eu tinha que virar do lado avesso Pra poder arrematar Enfim Demorei Mas acabei Agora estou aqui ó Lavando varanda Coloquei o carro lá fora Já busquei roupa ali Na casa da moça ali Que eu vou ajudar ela a fazer É... Tá dentro do carro Que não cabe aqui na varanda por enquanto Já busquei água Na mina Que é lá perto da casa dela E aí estou aqui lavando varanda Porque a varanda Tá um nojo De pelo Poeira Né? A carro entra Tá chovendo esses dias Aí acaba sujando E é isso gente Porque também tem que sujar mesmo Porque aqui fora né Muita poeira Olha só gente Olha quem tá fugindo Olha só quem é que tá fugindo gente Isso que é obra das meninas Ela jogou a boneca lá de dentro pra cá E a boneca ficou pendurada pelo pescoço Eu dou conta Essas meninas gente Elas dão demais da conta Eu morro de rir tem hora Tem hora que eu me estressa demais Mas tem hora que eu morro de rir Eu dou conta não tá? E é isso Aí as roupas também já estão batendo Agora estou esperando a máquina jogar água Pra me enxaguar isso aqui e secar Meu filho já foi ali pro fogão Pra ele adiantar o almoço E... Vamos que vamos gente Corre, corre Gente Varandinha limpa Olha que paz É... Maravilhoso né gente Eu amo minha casinha assim Quem dera se pudesse ficar assim todo dia Roupa no varal Acabei de colocar roupas no varal A pessoa ainda não veio buscar a roupa dela né Que eu terminei Mas já tá pronta Então eu fico tranquila É... Aquilo ali são latas gente Que eu tô guardando É... Pra... Fazer... Lembrancinha do aniversário das gêmeas É... E é isso Daqui dois meses é aniversário das gêmeas gente Então tem que trabalhar muito mesmo Porque tudo tá caro né E essas roupas aqui é que eu chego agora Que eu fui buscar na verdade É... Pra... Fazer E é isso São shorts né E também aproveitei e busquei água Como eu falei pra vocês Aí marido ajudou a tirar do carro né Aqui tem... Essas águas aqui E é isso gente E eu vou mostrar pra vocês aqui E vou finalizar esse vídeo As gêmeas... Estão aqui dentro Olha só Tudo esparramado Porque... Elas deixam tudo assim Oi... O que foi? Você vai ajudar a mamãe arrumar a casa? Que negócio? Ei minha lavilha linda, gotosa Você vai ajudar a mamãe? Olha que mocinha linda gente Ei... Olha pra mamãe... Ai que linda... Olha só que linda É... Vai ajudar a mamãe a limpar a casa É... A vassoura... A vassoura Fala... Oi gente... Estou varrendo pra mamãe Isso... Vai varrendo... Isso... Varre... Isso mesmo... Pode varrer o chão Varre o chão mamãe... É pra varrer o chão... Aqui gente... O que elas aprenderam a fazer ó... É a água... É a caneca... Elas... Pega e empurra com o cabinho da vassoura... Tudo que está em cima da mesa... Tá... Mamãe vai pegar a água pra vocês... Tá... E é isso gente... Eu vou finalizando esse vídeo por aqui... Tá... Vou pegar a água pra elas agora... É... Vou dar banhinho... Que elas devem estar querendo dormir... Caiu... Caiu... Você está se jogando... Levanta... Vou finalizando esse vídeo por aqui... Fiquem todos com Deus... Que Deus abençoe vocês... Deixe seu like... Seu comentário... Ative o sininho... Se inscreve no canal... Se você ainda não é inscrito... E até o próximo vídeo... É a água... Mamãe vai pegar a água pra vocês... Tá... Fala tchau gente... Dá tchau Lavínia... Tchau... 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 Tchau...